Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, como vocês estão? Gente, por favor, relevem o ângulo que eu tô gravando pra vocês e a minha cara, relevem tudo isso, tá? Eu demorei uns dias pra gravar esse vídeo pra vocês porque realmente eu não tô bem, não tem como falar que eu tô bem, mas eu acho que agora eu tô melhor pra conseguir gravar sem ficar chorando e enfim. O último vídeo que eu postei no canal foi dizendo que eu tinha ido pra emergência, que foi no dia 30, que eu fui pra emergência, eu acho, e eu acho que eu postei no dia seguinte, inclusive eu tô com o bracelete que eles colocaram em mim, e aí tem os papéis aqui. Eu não vou conseguir contar exatamente tudo e nem o porquê, porque nem eu sei o porquê que isso aconteceu, mas nós perdemos o Logan. Na segunda-feira eu comecei a ter os sangramentos, a gente tava de boa, fomos no Home Depot, e aí eu saí da caminhonete, no caso, na hora que eu levantei, eu senti escorrendo na minha perna muito sangue. E aí o Gustavo entrou em desespero, eu não fiquei desesperada porque eu fiquei em estado de choque. A gente foi pra emergência, chegando lá, o coraçãozinho dele tava perfeito, ele tava perfeito dançando no ultrassom, meu cervix tava fechado, tava tudo lindo lá, não tinha problema nenhum. A única coisa que eles tinham encontrado era um hematoma subcorionico, mas que aquilo ali conseguiria ser tratado tranquilamente. Tava tudo perfeitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso foi na segunda-feira. E aí foi na segunda-feira de madrugada. Aí nós chegamos em casa na terça-feira, o sangramento já tinha dado uma pausa, então ele veio bem pouquinho, na verdade ele vinha bastante, depois ele foi diminuindo. E na quarta-feira esse sangramento começou a aumentar. Tava aparecendo um sangramento de menstruação no segundo dia, que é aquele sangramento mais forte. E aí eu falei pro Gustavo, ele ficava mandando mensagem o tempo inteiro, perguntando como que eu tava. Mas não tinha muito que a gente pudesse fazer. A única coisa que eu fiz na quarta-feira foi ficar o dia inteiro, na quarta-feira eu fui o dia inteiro deitada na cama. Eu não saí da cama, fiz o mínimo de esforço possível. E na madrugada de quarta pra quinta nós estávamos deitados, ele tava dormindo também, era 5 horas da manhã. Eu senti molhando, como se você tivesse menstruado, sabe? Mas na verdade era mais, assim, bem mais. E aí eu senti que tava molhando e, sinceramente, eu não queria acordar. Eu só queria voltar a dormir e fingir que eu não tava sentindo nada. Eu não tava sentindo nenhum tipo de dor, mas eu senti que tava saindo sangue. E aí eu toquei no Gustavo, assim, e eu pensei, se ele acordar eu falo pra ele, se ele não acordar eu não falo nada. E aí ele levantou, assim, tipo, veio dar o braço, assim, porque ele pensou que era pra me abraçar. E aí eu olhei pra ele e falei, amor, tá saindo sangue. Aí ele pulou da cama, assim, e ele, ai meu Deus, e aí eu saí. E no que eu saí, eu não vou colocar o vídeo porque é muito sangue e eu tenho certeza que o YouTube vai brigar. Então eu não vou colocar. Na hora que eu saí, caminhando ali pelo corredor, saiu pingando sangue, assim, de mim. E aí na hora que eu cheguei perto da banheira, saíram dois coágulos grandes, assim, fez tchá, tchá, e saiu. E aí a gente correu pro hospital, eu pedi pra ele pegar um vestido pra mim, ele não tava achando, aí eu fui no closet e aí saiu mais sangue ainda, depois eu joguei uma água no meu corpo só pra realmente tirar todo aquele sangue, porque tinha muito sangue em mim, era muito sangue, não era pouco. E aí a gente foi pro hospital, chegando no hospital, eu tava com duas toalhas brancas, assim, e chegando no hospital, ainda tava saindo muito sangue. Só que eu tava tranquila, porque na minha cabeça era só o hematoma, por mais que tivesse saído os coágulos, era só o hematoma e a gente voltaria pra casa bem. Porque na segunda-feira o coraçãozinho dele tava perfeito, e inclusive eu tenho dó de que eu escuto o coraçãozinho dele. Então eu tinha escutado o coração dele 12 horas antes, porque a última vez que eu escutei o coração dele foi 5 horas da tarde em ponto, e era 5 e alguma coisa, quando a gente chegou lá na emergência, 6 horas, não sei. E aí, quando... Gente, eu tô meio transtornada, psicologicamente falando, então, tenho paciência comigo nesse vídeo. Mas nós chegamos lá e eu jurava que ia dar tudo certo. Aí tava lá na cama, o Gustavo sempre muito otimista, ele sempre falava, amor, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, ele tá bem. E aí eu deitada lá, ele fez o exame do... o exame de toque pra ver como que tava meu cérvix, mas ele não tava conseguindo sentir, porque tava saindo muito coágulo. Então ele não conseguia tocar o meu cérvix, ele só tocava os coágulos. E aí eu quis ir no banheiro pra fazer xixi. Eu fui pro banheiro, e na hora que eu sentei na privada, saíram dois coágulos grandes, que bem provavelmente não, com certeza, porque não teve outro lugar. O Logan saiu ali. Só que eu não consegui ver, porque eu olhava pra privada e tava tudo muito vermelho, assim, não tinha como você ver nem os coágulos, tava muito vermelho. Então, eu não fiz força nenhuma, eu só tava tentando deixar o xixi assim, sabe? Sem fazer força, porque eu não queria que ele saísse, eu não queria que acontecesse nada. Mas depois que eu saí do banheiro e que a gente foi pro ultrassom, ele já não tava mais lá. E aí o meu outro já tava vazio, tinha só resquícios, né? De placenta, enfim, de tudo, mas ele não tava mais lá. Aí nós voltamos pro quarto, eles me deram oito pílulas do remédio Citotec, que é uma pílula abortiva, pra eu conseguir eliminar o resto de tudo que tava dentro de mim. E aí, depois disso, eu comecei a passar muito mal, minha pressão caiu, eu tive tachicardia. E aí, eu perdi a consciência, enfim, e aí começou todo o problema em relação à minha saúde. Então, eles me furaram todinha na minha pele aqui, eu tô com um furo aqui, com um furo aqui, acho que com um furo aqui, com dois furos aqui, com um furo aqui, eu tô com um furo aqui, com um furo aqui, aqui nesse braço também. Tenho vários furos, porque eles tiveram que colocar quatro IVs, quatro acessos, e outros que eles estavam furando pra qualquer outra coisa. Mas eles tiveram que deixar quatro acessos, porque eu precisei de transfusão de sangue, precisei de transfusão de... Eles me deram plasma, sangue, o outro eu acho que era soro com os remédios, e um outro provavelmente pra anestesia, eu não sei. E aí, eu precisava ser transferida pra outro hospital. Não estavam liberando o helicóptero pra mim, já tinham usado todas as bolsas de sangue que tinha no banco lá pra mim. E não tinham mais bolsas de sangue disponíveis dentro de 30 minutos, então eu precisava ser transferida o mais rápido possível. Me transferiram pro hospital, depois que me transferiram, me levaram pra sala de cirurgia pra eu fazer a curetagem. E aí sim, depois da curetagem, eu fiquei bem fisicamente. Mas, pra ser muito sincera, gente, a minha ficha ainda não caiu, que eu perdi o logo. Eu só choro, eu venho aqui no quarto, e pra mim, o pior lugar do mundo pra eu estar é onde eu estou agora. Porque eu fui aqui na cama que eu comecei a sangrar. E aí, eu comecei a ter todo o sangramento naquele caminho inteiro ali, até o banheiro. E aí, no banheiro saiu mais. Quando eu cheguei aqui, eu tive que limpar todo o sangue, eu tive que limpar tudo que tava, toda aquela cena horrível. Eu olho pra um lado, tem Doppler, tem band-aid que tava na minha veia, tem bracelete de hospital, tem papéis de hospital. Tem todas as roupinhas dele que eu tinha comprado pra ele, todas, todas as roupinhas dele estão aqui na minha cama. Então, tem as roupinhas dele, tem mais roupa de hospital ali que eu tinha usado. Tem vitamina pré-natal, enfim, tem tudo. Então, esse quarto, pra mim, ele tá sendo um quarto da tortura. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui agora. Eu não sei o que eu vou fazer pra isso melhorar e eu parar de sentir isso. Mas, toda vez que eu entro nesse quarto, me dá um aperto no meu coração, sabe? Dá uma falta de ar, dá um negócio muito ruim. Eu não consigo nem ficar aqui direito. E aí, eu vim pra cá agora pra dar uma olhada nas roupinhas dele. Porque eu, sei lá, eu quero vir aqui, eu quero ver as roupinhas dele. Mas, eu não consigo acreditar que ele não tá dentro de mim. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Eu não sei se quem já perdeu um bebê sabe. Sabe do que eu tô falando? Eu tô bocejando desse jeito porque eu realmente tô cansada. Mas, eu acho que não é fisicamente, é psicologicamente. Então, eu já limpei toda a roupa de cama. Já lavei toda a cama porque o colchão ficou sujo de sangue. E eu queria tirar toda aquela mancha, sabe? Então, o colchão, ele tá branquinho. Não tem nada, não tem nenhum resquício de sangue. A roupa de cama também. O edredom também. Tá tudo assim, 100% limpo. Só que... Eu não sei o que aconteceu com esse quarto, sabe? Não sei mesmo. E eu não consigo entender o porquê. Eu não tenho... Não sei qual foi a razão de tudo isso ter acontecido. O Logan, ele não foi planejado. Eu não planejei engravidar do Logan. Mas, o Logan, ele sempre foi muito amado por mim. Muito, 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 muito. Desde o primeiro dia. Como todos os meus outros filhos, ele foi muito amado, sabe? Desde o primeiro dia. Do primeiro até hoje. Eu ia falar do primeiro ao último dia, mas não. Até hoje. Eu amo o Logan mais do que tudo na minha vida. Como todos os meus outros filhos. Enfim, gente. Eu não queria trazer nada triste pra vocês. Por isso que eu esperei. Porque eu não queria ficar chorando. Mas eu precisava falar pra vocês o que tinha acontecido. Porque senão vocês iam ficar perguntando. Ai, de quantas semanas você tá? Cadê a barriga? Ou algo do tipo. E, sinceramente, eu não ia querer ficar respondendo isso, sabe? Falando em semana, eu estava com 10 semanas. Na verdade, foi na quinta-feira que isso aconteceu. Então, eu estava com 10 semanas e um dia. Porém, pra eles, eu acho que eu estava de 10 semanas e 2 dias na segunda. Então, terça, quarta, quinta. Eu estava com 10 semanas e 5 dias. Quando tudo aconteceu pelo ultrassom. Mas 10 semanas tem um dia pela data da menstruação. Então, eles têm as imagens, né? De tudo. Aqui está dizendo tudo o que eles fizeram. Meu HCG estava alto. Estava 73 mil. Quando eu cheguei lá na quinta-feira, já estava 65 mil. Então, provavelmente, o sangue que eu estava perdendo já... Meu HCG já devia estar baixando. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Porque o coraçãozinho dele estava batendo 5 horas da tarde. E eu cheguei lá 5 horas da manhã. Então, eu não... Juro que eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se poderia ter sido evitado se eu tivesse ficado internada. Se eles tivessem feito alguma sutura no meu cervix pra manter ele fechado. Enfim, gente. Não sei. Não tenho noção. Mas, agora sim. Eu sei que não há nada que possa fazer. Porque ele não está mais dentro de mim. Mas, enfim. Eu só queria contar isso pra vocês. E é isso. A gente não vai ter mais de ar de gravidez. E nem nada disso. E é isso, gente. E eu estava conversando com o Gustavo. Pra gente... Que ele falou que ele quer colocar as roupinhas dele numa caixinha. Por mais que estejam novas. Enfim, tudo. Essas roupas, elas eram dele. Eu comprei pra ele. Então, ele falou pra gente colocar numa caixinha. E enterrar essas roupinhas dele. Enfim. E é isso, gente. Não tem mais nada que eu posso falar. Eu só queria atualizar vocês mesmo, tá? Então, é isso aí. Um beijo. E até mais. E aí